...que tá no Facebook dizendo que adora comer peixe cru, a Maita Câmara dizendo que essa dupla nota mil, Fernanda Abençoada também diz que gosta de camarão, Edinaldo Freitas, Moacir, Graziella Marcos, Lucilva, Eliette Alves Ribeiro, todo mundo ligadinho no Facebook. Ó, aqui no WhatsApp tem a galera de Monteiro, a Jennifer mandando beijo, a Maciela pedindo beijo pro filho Lucas, aliás, a Welly Tânia pedindo beijo pro Lucas e pra Maciela que estão assistindo, são filhos dela. E ela disse que gostou do seu corte de cabelo. Sandy Baier gostou do meu corte de cabelo, obrigada. Rosana do Valentina 2 e a Jennifer de Monteiro novamente aqui pedindo beijo, beijo Jennifer. Beijo pra todo mundo. Ó, a gente separou umas curiosidades.